Bom dia pessoal, 9 e 20 da manhã, dia 8 né, 8 do 8, 8 de agosto, dia 15, estamos aqui na avenida Ianguera, São Paulo, vindo do interior, bem aqui no entroncamento, estamos passando aqui por o trópico de Capricórnio, aqui passa a linha imaginária do trópico de Capricórnio, passei, e aqui agora vamos pegar o Rodoanel, para ir lá para o resto que tem curso do sul, ir para casa, para Curitiba, estamos no estado de São Paulo, essa aqui é uma das rodovias que vem do interior de São Paulo e chega em São Paulo, que é a Ianguera, aqui ainda é o quilômetro 23, daqui até a capital dá 23 quilômetros, agora a gente vai pegar aqui o Rodoanel, tem um túnel bem grande ali, dá acho que 1.200 metros, 1 quilômetro e pouco, e o que vai sentir do Raposo Tavares, Castelo Branco, Réio do Tengu, permanecendo aqui sempre da direita, quem vem da Ianguera, quilômetro 23 ali, o cabra entra ali e vem permanecendo na direita aqui, e aqui já vai pegar o Rodoanel, vai passar o túnel aqui e vai embora, não sai mais aí do Rodoanel, luzes acesas no túnel, é obrigatório por lei, inclusive tem placas avisando, o túnel utiliza em farol baixo, olha aí, dá multa, não pode cozinhar, também dá multa, vou acender aqui dentro para vocês, o túnel é bem grande, tem 1.200 e pouco a combi do Atsuda ali, ah não é não, a dele não tem aquela grata em cima, eu tenho, não me lembro, o Atsuda é o meu amigo japonês lá do Leme, trabalha no mercado lá, é dono do mercado também, o tio dele, os irmãos lá, e ele faz a entrega das compras dos clientes para a combi velho, a combi é energizada, dá cada ferro naquela combi lá que você precisa ver, dá 140, 150, é uma hora para ele pegar com aquela combi lá, a combi é toda mexida, motor de Fox, olha lá, a luz do fim do túnel, a luz do fim do túnel, literalmente, passar o mais um ali, depois, logo passa esse, a gente aperta o outro ali, agora passa, olha aqui, os caras fizeram a integração lá, tiraram tudo, o barraco estava lá, ah rapaz, eu achei que os caras iam conseguir ficar ali, mas não conseguiram não, rapaz, tiraram tudo ali ó, tava grande ali, rapaz, já tinha casa de material, tudo, naquele morro lá, tá vendo lá, esse peladão ali, tava uma vila formada ali, ah, tiraram, rapaz, eu vi o velho ali, eu achei que não tiraram mais não, hein, ficou só as patentes lá, mais um túnelzinho aqui, eu tô vazio, tranquilo, galera, quero dar um alerta pra vocês aí, nessa, nessa região, região de São Paulo, ou de qualquer outra grande cidade, aí em volta, nesses, essas coisas, é muito perigoso galera, não parem nessas paradinhas aí, ó, que tem na virada do asfalto, é muito vício, só em último caso mesmo, emergência sem, sem ter outro, onde parar mesmo, aqui ó, pra vocês verem um pouco aqui, antes da Castelo Branco, aqui ó, dois amigos meus já foram assaltados ali, aqui ó, tipo um refúgio, aqui ó, tipo um esses paredões do lado aí, ó pessoal, é pra, pra não emitir som da rodovia pro bairro, e também pro pessoal não vindo de lá pra cá, e entrar na rodovia aí, e ficar transitando, mas é, pelo que eu fiquei sabendo, é pra, é uma barreira de som, ó, tão vendo aqui onde tá escrito, ó, parada, proibido parar e estacionar, não sei porque fizeram então esse negócio ali, tá ali, é uma parada, é um refúgio, tá ali, mas você não pode parar e não pode estacionar é proibido, mas tem, pra que serve aquilo ali? não dá pra entender não né, então, aquilo ali, dá muita salta ali, muita salta, não pare nesse, é, nessas bolsão de pedágio, só sair achando que, aí o pedágio vai cuidar de você aí, é, você não vai ser roubado, porque tá lá, engano seu, engano seu, aquele último pedágio que vem da ré, que vem de Curitiba pra São Paulo, ali em cima da ré, até morte já deu ali, os caras não tão nem aí com o pedágio, gente, você saltar do caminhão, você sai correndo pra lá, eles correm junto, eles não cuidam de você, tem os guarda lá do pedágio e tal, a segurança, mas é privado pro pedágio, eles não se envolvem em ocorrência com o caminhão, nem a pau, então é ilusão daquele que acha que vai parar nesses bolsões aí dele, de pedágio, eles nem querem que pare, que é pra não complicar eles, entendeu? Então, você acha que vai parar nesses bolsões de pedágio aí, vai ter uma segurança, um socorro? Engano seu, não tem, eles não te seguram, ó, essas paradas assim, na virada da pista, em Cidade Grande, tô me referindo a São Paulo porque estamos aqui, mas isso em qualquer capital, é muito arriscado, é perigoso, é assalto mesmo, os caras vêm e assaltam, toma teu caminhão, toma carga, faz o que quiseram fazer, então toma o maior cuidado, evita parar nessas entradas de cidade, saídas de cidade, à toa, evite parar, evite parar, some, some, isso aqui pra área de rastreador, isso aqui será da área de risco, pra área vermelha, então é proibido, não para, não para, vai embora, se tiver furar pneu aí de noite, madrugada, toca o pau, vai embora, deixa que estoura o pneu meu, perdeu o pneu que perdeu o caminhão, vai embora. Há um tempo atrás aqui, ó, os caras vinham de moto, perto, encostado no caminho, o cara pegava um araminho assim, e puxava a mangueirinha do rodoar, com aquele arame de moto, andando, você andando caminhão assim de noite, o cara vinha ali, do lado do caminhão, o cara pegava um arame assim, puxava aquela mangueirinha do rodoar, daí, psstum, aqui o alarme de dentro, né, porque toca o velojinho do rodoar, apita aqui dentro, aí o motorista, logo desperto, acho que furou alguma coisa, e parava no primeiro bolsão que tinha ali, ah, mas já chegava a moto atrás, já limpava o cara, então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, ficar atento, ligadão mesmo, porque é perigoso, todas essas áreas de grandes capitais aí, não dá pra vacilar assim, e soltou uma cinta lá, deixa, os caras costumam passar, ah, tá caindo lá o negócio, tá caindo a carga lá, tá caindo, deixa, não cai, vai embora, some, não para, não para, daqui a pouco passa outro, ah, tá caindo, passa três, quatro, tá caindo alguma coisa, três, quatro, passou gritando, tá caindo, deixa que vai embora, não tá caindo nada, vamos, some, eles fazem muito isso aí, pegadinha, isso é antigo, mais antigo que dá pra frente esse negócio aí que os caras fazem, valeu galera, um abraço, espero que tenha servido pra alguma coisa, curte aí, compartilha e um abraço, tudo de bom.